Música Marquinho foi preso por conta de agredir a sua sobrinha de apenas 15 anos no bar Ilhabar, beirando o rio Mearim, na noite desse domingo. A equipe do sargento Nades cumpriu aí a missão e trouxe o tio que foi apresentado aqui no plantão central. A nossa equipe de reportagem conversou com ele aqui e ele, bastante alterado ainda, disse que simplesmente estava tentando colocar a sua sobrinha na linha, já que ela é menor de idade e não tem como estar frequentando esses ambientes e muito menos usando bebida alcoólica. Logo em seguida, nós falamos também com a vítima, no caso a menor, e ela assume que ela bebe bebida alcoólica, que o pai dela não briga com ela e ela não era moradora de Bacabal, ela é moradora de Vitorino Freire. A gente está passando uns dias aqui agora, mas o seu tio não aprova isso daí e deu realmente agora delegacia. Veja só, esse aqui que estava batendo. Veja só, olha só, chegou zangado. O que foi que aconteceu lá? Estava na festa, não lhe abafo, fui tirar ela de lá. Eu estou tudo para ela, essa menina veio agora de não sei onde é que ela estava, mas a mãe dela aí, que a mãe dela mandou ela para cá para ver se ela se aquieta e agora está desse jeito aí. Ainda me traz para cá, rapá. Ela tem 15 anos, né? 15 anos, rapá, estava em festa com um monte de macho. Aí você não gostou, né? Não gostei ainda, vou me prender aí. Vou corrigir ela com o tio. Vou chamar a atenção dela. Foi isso aí? O pai do meu pai que está revoltado aqui, né? Qual o pai do meu irmão? A cobrinha dele é que estava nascendo. Qual o pai do meu irmão? O pai do meu irmão é que você mora. Tirar satisfação com o Eva, né? E aí? Você conhece a idade? Você sempre bebe? Sim, eu bebo. Eu morava no Pará, eu vim para cá há meio do ano agora. Desde quantos anos que tu bebe? Desde quantos anos? Desde os 14, por aí. Desde os 14. E seu pai e sua mãe não falam nada? É tranquilo. Minha mãe está falando Deus porque ela é crente. Sim. Meu pai está aqui de boa. E ele que está trabalhando contigo, né? Sim, só eu bebo. Você veio da viagem lá e veio aterrorizar seu filho, seu tio lá. Diz que você está mentindo. Até então, eu não sabia que o meu tio estava lá. Eu não sabia. Você está mentindo aí? Só com um colega meu, eu fui beber e tal, mas não sabia que meu tio estava lá. Não, não sabia. Você morava onde? Eu morava no Pará, agora eu estou no Vitorino e estou passando um dia na cara de minha avó aqui em Macabal. E tu mora com quem lá em Vitorino? Meu pai. Com teu pai? Sim. Teu pai é de boa, não fala nada, deixa tu beber, com 15 anos. É de boa. Entendi. Ele sabe que tu bebe? Sabe, sabe sim. Foi tu que chamou a polícia aí para teu tio ou foi alguém lá? Não, não tinha a polícia. Eu acho que foi alguém aqui de lá que não gostou, que ele puxou meu cabelo e tudo mais e chamou a polícia. Eu acho que foi isso. Tá certo, viu? Obrigado. Eu não aceito que o meu tio vai, tipo assim, agredido, preso, alguma coisa assim, eu não aceito não. Nos chegou a informação via denúncia no Copom, dando conta que esse indivíduo estaria agredindo uma moça ali nas proximidades ali do Ilhabar, aquelas proximidades, e nós deslocamos até o local e conseguimos localizar esse indivíduo que já estava em um outro bar aqui no centro da cidade. Ele acabou ali confirmando parte da denúncia. Achamos conveniente, então, procurarmos a vítima que não estava mais na sua companhia. Conseguimos identificar a sua residência. E lá chegando, ela se apresentou e confirmou que as agressões aconteceram e elas são recorrentes e que ela acredita que sejam motivadas por ciúmes. Se trata de seu tio, inclusive ela reside junto com ele, né? Ela é menor de idade, nos acompanhou até aqui para manter a sua palavra, para formalizar a sua denúncia. Em virtude disso, ele recebeu uma divisão pelas agressões, que ele também confirma parte delas. E além do que, teve a situação da ameaça. Uma vez que a testemunha que presenciou acabou acompanhando, seguindo, para saber se aquelas agressões iriam continuar. E ele, ao perceber, né, que aquela testemunha que estava seguindo, ele acabou ameaçando-a. E, em virtude disso, ele também faltou água. Então, no caso ali, não foi a questão de um tio para com a sobrinha, de tentar chamar a atenção dela. Isso é no caso de um ciúme, né? Segundo ele, ele fala que ela estaria no local impróprio, com companhias duvidosas. Em virtude disso, ele achou conveniente ir buscá-la, porém, acabou agindo de uma forma muito violenta, o que chamou a atenção de terceiros, né, que estavam ali nas vias públicas e perceberam toda aquela movimentação. A princípio, as pessoas que não conhecem o grau de parentesco, acabam lhe deduzindo que se trata de uma briga normal entre um casal, que estivesse descambando para a violência. Em virtude disso, nós fomos acionados, né, e talvez até tenha evitado aí o mal maior. Em virtude daquele momento, os ânimos estariam muito exaltados. Realmente, já teve uma condução anterior por tráfico de drogas. Naquela ocasião, ele estava na companhia de um outro rapaz e que foi localizado em uma certa quantidade de droga dentro do capacete. Então, certamente, ele já responde sobre essa acusação aí de tráfico de drogas. O que ele chegou a falar sobre essa agressão aí? Ele alega que, por ser sua sobrinha, que ela não é daqui, né, ela veio de uma cidade do Pará e que lá ela já estaria um pouco com umas amizades comprometidas e que, segundo ele aqui, ela estaria novamente aí se relacionando com pessoas aí, como já falei, de índole aí suspeita, né, ele acabou então motivado por ciúmes, que ele acredita que pode ainda, de forma aí violenta, acabar mudando a sua opinião sobre esse tipo de assunto. E então, o fato de ele ter utilizado a violência, ele alega que é querendo o bem de sua sobrinha. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma